Mais uma noite O desespero bate a noite inteira Lembrei daquela nossa brincadeira Você me fazendo rir Pra ganhar um beijo meu Agora tô sozinha aqui E não tô pronta pra seguir E foi no seu sorriso que eu achei o motivo Pra existir o meu Com você, qualquer lugar é o meu lugar Já tentei e não consigo parar de contar Te amo 24 horas por segundo Se voltar pra mim te passo pro meu mundo Eu já fiz um pedido e joguei no mar Que a semana passe logo e a vida devagar E a ansiedade pra te ter comigo Quero te dar carinho e oferecer abrigo Hoje, amanhã e depois de amanhã Pra sempre Pra sempre Hoje, amanhã e depois de amanhã Pra sempre Pra sempre Agora eu tô sozinha aqui E não tô pronta pra seguir E foi no seu sorriso que eu achei o motivo Pra existir o meu Com você, qualquer lugar é o meu lugar Já tentei e não consigo parar de contar Te amo 24 horas por segundo E se voltar pra mim te passo pro meu mundo Eu já fiz um pedido E já fiz um pedido E já fiz um pedido e joguei no mar Que a semana passe logo e a vida devagar E a ansiedade pra te ter comigo Quero te dar carinho e oferecer abrigo Hoje, amanhã e depois de amanhã Pra sempre Pra sempre Hoje, amanhã e depois de amanhã Pra sempre Pra sempre Pra sempre Hoje, amanhã e depois de amanhã Pra sempre Te amo Te amo 24 horas por segundo Oh, 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 oh